Um vídeo para você no seu canal Clube Rádio News Galera, é o seguinte, o Itaú deu uma grande ajuda para aqueles que tem mais de um cartão de crédito deles Por exemplo, tem gente que tem 3, 4, 5 cartões de crédito do Itaú porque foi pedindo cartões diferentes, cartões que tem cashback, cartões que tem milhas, cartões que pontua foi pedindo cartões diferentes, cartões de supermercado e aí tem lá 5, 6, 7 cartões de crédito com limites diversos Agora então o Itaú tem a opção para você então colocar o limite dos seus cartões em um só e entrou todos os cartões de crédito emitidos pelo Itaú Ficou legal, ok? É o seguinte, deixa eu falar para você como é que modificou agora Só vou pedir para você que não é inscrito no canal, se possível se inscreva no canal Clica no sininho para receber os novos vídeos E também se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa seu like, seu comentário E bora então falar sobre este assunto Bom, vamos lá Galera, é o seguinte Primeiramente, eles estão enviando aos poucos para sua gama de clientes correntistas Depois vai estender para os clientes que não é correntista que só tem os cartões de crédito do Itaú, ok? Então, nesse dado momento, somente quem tem o aplicativo da conta consegue fazer essas transferências de limite e depois vai aparecer quem tem somente os cartões Aquele aplicativo Itaú Cartões Nesse dado momento é só no aplicativo da conta do Itaú Não importa se é conta Uniclass ou se é conta varejo Eles estão liberando primeiro para a alta classe e depois já vão chegar no que se chama varejo Na verdade, é uma conta Universal Bom, vamos lá então O seguinte, galera Se você tem mais de um cartão de crédito do Itaú Veja bem se você já está liberado no seu aplicativo, ok? Para isso é muito fácil Faz sim, faz sim É só você fazer isso que eu vou falar para você Agora, depois eu vou deixar para você aqui um quadro grandão De como é que você vai ser a transferência dos limites, tá? Bom, uma vez você logado no aplicativo da conta do Itaú Da sua conta do Itaú Você vai lá em produtos Lá embaixo no rodapé Está escrito assim, produtos Você clica ali em produtos Aí você vai aparecer outras janelinhas Aí você vai clicar cartões Aí você clica ali E vai procurar escrito assim Transferências de limite Inclusive, para muitos está escrito assim novo Está ali escrito um azulzinho novo Aí você clica ali Transferências de limite E aí vai aparecer os cartões de crédito Que você tem para fazer a transferência de limite Isso é se você tiver mais de um cartão de crédito Não importa qual é, ok? Bom, então vou deixar aqui para você Para você ter uma ideia E eu vou falar para você Olha só Aqui eu deixei esses três Que vocês estão vendo aí São três exemplos Porque tem o cartão de crédito aí Então vários cartões Aí entrou o clique Entrou o credit card zero Entrou o passa aí E aí entrou, nesse caso O signature, tá? Então entrou todos esses cartões aí E aí você vai Qual que você vai escolher Qual você quer Então você tem que pegar o que você quer Que tenha o limite maior Vai pegar Essa bolinha que está aí Vai levar ela lá para o final E depois você vai regulando As outras Os outros cartões Até que No final Fica essa parte aí Laranjinha Lembre-se que o seguinte Você tem o total Na sua primeira Quando você loga Para poder fazer a transferência de limite Você vai saber Qual é o seu limite total Em todos os seus cartões de crédito Nesse caso aí São 47.300 Esse é o limite total De todos os cartões de crédito Dessa simulação, ok? Então são 47.300 E aí É só puxar a setinha Lembrando que o seguinte O mínimo Que tem que ficar A cada cartão É 200 reais E ou O que você gastou Em cada cartão Bom, vamos lá Digamos que Você tem um cartão Com limite De 5.000 reais Você foi lá Gastou 2.000 dele Então nesse caso Ele só vai poder Transferir para o cartão Que você quer 2.800 reais Se ele tiver Sem fatura nenhum Você não gastou nada Tiver cheinho Você pode Nesse caso Dos 5.000 Você transferir 4.800 Apenas um exemplo Que eu estou dando Que aí você pode Transferir Os 4.800 reais Deixando 200 reais No mínimo Em cada cartão Ele não fica Totalmente inútil Não é bloqueado Nada Versus nada Depois você pode Reverter Quando você quiser A hora que você quiser Ok Então tá aí galera Lembrando que o seguinte Toda vez que você puxar Você vai no qual que você quer Transferir todo o limite Para ele Você coloca ele no máximo E aí você vai ter que controlar Os outros cartões de crédito Até que Fica laranjinha ali Escrito ali em continuar Aí você clica ali em continuar Pronto O seu cartão Aí você tem que colocar senha Assim depois vai colocar senha Pronto O seu cartão Já está com todos os limites Retirados dos outros cartões de crédito Se você só tem Só dois cartões E aí vai ser mais fácil Porque vai estar Nesse caso É apenas os dois cartões O cartão que você quer transferir O outro cartão Você escolhe qual que você quer fazer Essa transferência E aí é só você puxar Nesse caso Essa bolinhazinha Ou para o meio Ou para o final Ou enfim Para o lado direito Para o lado esquerdo Para o meio Até chegar ao limite Que você quer Lembrando o seguinte Que não sei se vocês Deu para ver Embaixo Em verde Está 47.300 Ok Isso significa que Você chegou O máximo de 47.300 Quando se você Ultrapassar Ele vai dizer Que você tem que diminuir E vai estar ali Em negativo Um pontinho em negativo E vai estar em vermelho Então você vai ter que mudar Até ficar verdinho Significando que você chegou Naquele certinho Do sistema E aí você clica Em continuar Isso se você tem Vários cartões De crédito Então tá aí galera O seguinte Você pode agora Todos os cartões Agora o seguinte Somente Aqueles que ainda tem Nesse dado momento Só que tem Conta corrente No Itaú Depois Ele vai estender Para aqueles que também Só tem cartões De crédito Pessoas que não quis Ter conta corrente Só cartões de crédito Espero ter ajudado vocês Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo E lembrando o seguinte Que você pode retornar A hora que você quiser O limite Para os seus cartões Todos Ok E aí Bom galera É só partir por abraço Porque tem cartões de crédito Que você gosta mais Tem cartão de crédito Que pontua Como eu disse lá No início do vídeo Tem cartão de crédito Que tem cashback Tem cartão de crédito Que tem milhas Então tem cartão de crédito Que você quer melhor Ter ele Então você pode pegar O limite De outros cartões E colocar nele E depois se você quiser Desistir Você desiste E volta Com os limites Deles normais Lembrando o seguinte Gastou O que você gastou Não pode ser transferido A não ser depois Que você pagar Aquela fatura Que voltar todo o limite Para o cartão Aí você pode também Pegar o limite Que já acabou de pagar E passar para o cartão Que você quer Valeu galera